Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Boa noite, boa tarde! Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Olha que maravilha que eu trouxe pra vocês! Terminei agora em pouco essa encomenda minha, graças a Deus! Do jeitinho que a cliente pediu. Essa bolsinha, ela é bem fechadinha, ela pediu com as florzinhas coloridas na linha preta. Coloquei o zíper, ficou tudo perfeito. Olha aí, meninas, se vocês gostaram. Ela me mandou a foto de uma bolsa, só que eu não consegui achar o passo a passo. Aí, eu peguei e perguntei pra ela, ela falou que eu podia fazer um pontinho bem fechado, aí eu fiz esse. Tranquilo, lindo, maravilhoso. Olha, meninas! Essa é a bolsinha pro dia a dia, né? A alça é bem comprida, igual ela pediu. Olha que lindo, ó! Desculpa, gente, eu não... Balançando muito o celular. Olha essa que espetáculo! Essa é a bolsa praia que ela pediu. Ela também me mandou a foto, eu fiz através da foto, que eu não achei o passo a passo. A única coisa que ela mandou eu aumentar foi a alça, que a alça era bem menor. Aí, como ela quer bolsa pra ir pra praia, eu fiz essa alça maior. Ela tá com 120 correntinhas, essa alça. Essa bolsa ficou maravilhosa, tá com oito square. Em cima é aquele pontinho, ó, cruzadinho. Essa eu não forrei, que é pra pôr toalha, né? Protetor solar, então não tem necessidade. Mas ficou maravilhosa, perfeita, meninas. Mas, olha aqui, ó, deixa eu tirar a alça, ó, pra vocês verem, ó. Olha que linda! Da cor que ela me pediu, tá perfeita, igualzinha da foto. Só tirando que eu aumentei um pouquinho a alça. Muito linda, linda mesmo. Agora eu vou tá entregando pra ela, essa encomenda, espero que ela goste. Que eu amei. Não sei vocês aí. Aí se inscreva no meu canal, deixa o like, compartilhe. Deixa comentário pra mim, que as pessoas vão lá, tem um monte de visualização, mas ninguém deixa um comentário. Nem se for crítica construtiva, a gente aceita de bom coração. É o que eu tô fazendo, gente. É como eu falei pra vocês, eu não sei editar um vídeo, gravar um pedaço. Que nem minha menina fala, mãe, grava os pedaços. Eu não consigo, eu não tenho quem edita pra mim. Eu sou sozinha, não sei. Não tive estudo, vocês me desculpam, me perdoem, mas... É o que eu sei fazer, assim. Eu pego o celular, meu neto me ensinou eu gravar. Aí eu gravo e consegui postar os vídeos que ele me ensinou eu postar, que eu não sabia. Tinha que ficar esperando a vontade de quem chegasse aqui pra postar pra mim. Agora, graças a Deus, aprendi pelo menos a postar o vídeo. Aí eu vou fazendo, assim, o que eu gosto de tá fazendo as minhas coisas. Eu gosto de postar pra as pessoas verem, pras pessoas gostam, acham bonito. Eu tenho uma capa de sofá no YouTube que tá com 19 mil visualizações. Pra muitos não é nada, pra mim é muito, 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 muito. Só tem gratidão essas pessoas que tá indo lá e visualizando as minhas coisas. Sinal que tá gostando. Muito obrigada. Meninas, meninos, olha aqui a pequenininha, que gracinha, que linda. Ficou uma fofosura. E é o que eu tinha pra vocês. Agora eu vou terminar meus panos de prato, que eu tinha parado. Tenho um caminho de mesa pra fazer. Mas muito obrigado. Eu só tenho gratidão por vocês, tudo que me segue e acesse os meus vídeos. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Assim que eu terminar os panos de prato, eu venho mostrar pra vocês. Um beijo, meus amores. Um beijo no coração de vocês.